Hoje voltamos para os clássicos da literatura brasileira e nós vamos falar de infância, que foi lançado lá em 1945, mas que vai falar da infância do graciliano, do graciliano Ramos, e é claro que nasceu lá em 1892. É um livro importante, é um livro então autobiográfico e que ao retratar sua infância, que não é nada alegre, o graciliano vai nos mostrando como era difícil ser criança naquele tempo, final do século XIX, início do XX, principalmente no Nordeste, onde as crianças não tinham nenhuma voz. A criança era oprimida pelos adultos, não podia se meter em conversa de adulto, não podia ter vontade, ela só, enquanto ela fosse criança, enquanto ela fosse adolescente, ela devia apenas prestar obediência aos adultos. É fácil perceber, à medida que vamos lendo, como essa infância do graciliano marcou o escritor, pelo resto da vida. Vai aparecer novamente em outros livros de graciliano, principalmente Angústia, que nós vamos fazer outro post, e por mais que o escritor, claro que tem passagens, quando a gente percebe um escritor fazendo um livro autobiográfico, algumas passagens ele completa com ficção, mas o grosso é um livro autobiográfico, muito verdadeiro, e que ele quer não apenas contar sua infância pelos fatos, mas pelo sentimento que ela lhe provocou. Então, como eu disse, é rico por causa disso, nós vamos conhecer melhor a vida de um escritor importante, como é Graciliano Ramos. A minha edição é uma edição que faz parte, eu já usei várias vezes aqui no canal, Mestres da Literatura Contemporânea, mas você encontra a infância em várias edições. Caem em alguns vestibulares, então eu acho muito fácil encontrar infância para ler. Acho que se você nunca leu nada de Graciliano, é por este livro que você deve começar, porque quando questionado em entrevistas, as pessoas falavam, Graciliano, conte alguma coisa sobre a sua infância, ele dizia, Olha, eu não tenho mais nada o que dizer, tudo que eu precisava contar da minha infância está neste livro. Então, é um livro que tem de ter, qualquer brasileiro tem de ter na sua biblioteca, é bastante importante. Então, além das dificuldades que o Graciliano encontrava sendo criança, ele ainda tinha um adicional, ele sofria de uma doença, que não fica ainda muito clara no livro, que fazia com que seus olhos inchassem e não permitiam que ele abrisse os olhos. Então, ele ficava um período sem enxergar. Então, quando ele tinha essas crises, onde ele ficava? Ele ficava trancado no quarto e cada vez mais ele se tornava uma criança introspectiva, uma criança muito voltada para si próprio, para o seu universo, porque ele ficava isolado. O que mais chama a minha atenção e a atenção de qualquer leitor de infância é o relato de como foi dolorido para o escritor, criança, o escritor enquanto criança, aprender a ler, o que ele chama de malditas letras. E também aprender a se acostumar com as escolas, porque as escolas também eram muito diferentes. Imagine as escolas no Nordeste, eram escolas bastante duras, e o Graciliano considerava um verdadeiro suplício ir à escola. Além disso, ainda tinha a palmatória, batia-se na palma das crianças quando elas faziam alguma coisa diferente daquilo que os adultos queriam que ela fizesse. O Graciliano teve muitas dificuldades de alfabetização e só conseguiu aprender a ler depois dos nove anos. O que ele transmite é muito difícil esse processo de alfabetização para ele. Ele tinha até um pouco de vergonha dessa alfabetização tardia. Apesar de ter nascido em Quebrangulo, no Alagoas, a fazenda do seu pai, ela entra em decadência. Então, no período da infância do Graciliano, da infância para a adolescência, ele vai se mudando com a família, fugindo da seca. Então, ele vai para Pernambuco, depois ele volta para Viçosa, em Alagoas, depois Maceió. Então, assim, é sempre numa condição precária, porque eles não são ricos e sempre fugindo da seca. E a cada cidade que o Graciliano chegava, claro, ele era matriculado numa escola, então, iam mudando os lugares, iam mudando as escolas, mas o que o Graciliano percebia é que não havia qualquer melhora das escolas. Elas não se tornavam mais acolhedoras para essa criança que era tão tímida, tão introspectiva, com dificuldades de alfabetização. Para piorar, os seus pais também eram muito rigorosos. O pai do Graciliano, como era o costume da época, era o patriarca, o senhor da família, ninguém o contradizia. E para educar e fazer valer as suas opiniões, as suas vontades, ele utilizava gritos, ele batia nos filhos, o que fosse necessário. E aí a mãe, que normalmente é uma figura mais suave, no caso de Graciliano, não é. Ela também é uma mulher seca, incapaz de dar carinho, e que ainda dá ao filho o apelido horrível de cabra-cega, por causa da sua doença. Então, ele se ressente tanto do pai, como da mãe, nesta infância. Então, além de ser um livro que é um livro que tem um absurdo valor, por causa das memórias, que nos permite conhecer a vida de alguém importante, como o Graciliano Ramos, o que eu quero destacar é a riqueza da história, ao traçar um retrato, um painel de uma sociedade daquela época. Consegue fazer do seu meio cultural um retrato muito fiel, indo muito além da sua própria infância. Então, essa também é a riqueza do livro. Eu separei um pedaço que eu gosto principalmente do trecho, e que eu vou ler para vocês, e que dá bem uma dimensão, isso vai acontecer mais ao longo do livro, como ele relata bem como a gente é capaz de enxergar a sociedade daquela época pelo livro do Graciliano. Então, vamos lá. O ponto de reunião e fuxículos era a sala de jantar, que, por duas portas, olhava o alpendre e a cozinha. Como falavam muito alto, as pessoas se entendiam facilmente de uma peça para a outra. Então, ele deu a descrição da casa, da sala de jantar e da cozinha. Nos feixes de lenha, arrumados junto ao fogão, na prensa de farinha, nos bancos duros que ladeavam a mesa, a gente se sentava e ouvia as emboanças do criado. Um caboclo besta e paurador. Então, a gente imagina que esse criado devia estar na cozinha e a família do Graciliano ali na sala de jantar ouvindo. Então, ele está dizendo que, naquele momento, as crianças sejam filhas do dono da casa, sejam filhas dos criados, naquele momento perdiam a cor. Por que a cor? Porque os criados, normalmente, eram negros. Perdiam a condição e todo mundo se igualava. Então, você vê aqui uma cena absolutamente familiar, inclusive com a presença dos empregados, e que nos relata muito da estrutura da sociedade daquela época. Os teatros, os empregados lá na cozinha, a família na sala e as crianças transitando entre um ambiente e outro. E, como falavam alto, dava-se ou pra ouvir tudo que se falava de um lugar ou de outro. Quero fazer um alerta. Como o livro se passa a mais de um século e consegue retratar o momento histórico e cultural, claro que há passagens que, se fossem escritas hoje, seriam absolutamente condenáveis. Como, por exemplo, muitas passagens que você vai encontrar em infância, que são manifestações claras de racismo. Como eu digo sempre, então, nós não vamos ler Graciliano Ramos? Tem gente que diz que não se deve ler Monteiro Lobato. Ora, eu acho isso uma grande bobagem. Por quê? Nós devemos sim ler. Só que a gente lê com os olhares de hoje. A gente lê, percebe como era antigamente e condena para que isso não mais se repita. Mas eles são o retrato de uma época. Eles são importantes. Até por quê? Por que estudamos história? Nós estudamos história para, inclusive, conhecer os enganos, conhecer os erros e não repetir-os no futuro. Então, por mais que tenha algumas posições que hoje seriam consideradas incorretas, eu acredito que Infância é um livro que mereça muito, muito ser lido. Se você quiser ler a resenha, ele está no meu site, www.miriamdevilacqua.com.br. E não deixe de se inscrever aqui no Bíblia. O nosso próximo livro sobre a obra de Graciliano, com certeza, será Angústia, que conversa muito com infância. Muito obrigada!